Menino, eu vou dizer uma coisa pra vocês, vocês estão vendo a televisão ligada aqui, né? Tá aqui ligadinho. Gente, eu vi um negócio aqui e eu falei, não, eu vou compartilhar com os meninos, eu vou. Vou compartilhar com as meninas, vou. Gente, os cabas têm que ter coragem, mano. Os cabas têm que ter coragem. Olha só isso aqui, mano. Impressionante, mais de 100 tubarões sérias com mergulhadores em São Paulo. Gente, vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho do vídeo. Menino do céu, confesso a vocês que eu fiquei, bismado. Quando eu olhei assim, falei, não, se fosse eu, menino, os cabas dentro d'água, mais de 100 tubarões. Eu vejo uma piaba, menino. Eu já saio correndo d'água, me pelando de medo. Olha, eu saio até por cima, se fosse eu, eu saio até por cima d'água, correndo na carreira, com medo de 100 tubarões, gente. Bom, vamos lá pra matéria pra gente entender isso aqui, né? Bem bacana. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, mas marca a opção de receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal, com o nosso trabalho, ajudar a gente. A gente tá desmanalizando a sua ajuda. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas. Aí que o seu comentário ganha voz e no... Bom, vamos lá. Um grupo de mergulhadores registrou um cardume com cerca de 100 tubarões na manhã da última, segunda-feira, 17, no Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatraz, uma unidade de conservação federal administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, no litoral norte de São Paulo. A quantidade de tubarões impressionou o Gustavo Luiz dos Santos Benedito, proprietário da operadora de turismo Capitão Chimango, que fazia parte do grupo de pesquisadores e estava realizando uma atividade de observação de aves quando avistou o cardume. Menino? Nós estávamos na nossa atividade de monitoramento das aves e um trabalho de pesquisa e monitoramento. Aí, após a primeira etapa do monitoramento, sempre fazemos um intervalo. Nesse intervalo, sempre vamos para a água. Para nós, foi a primeira vez que encontramos essa quantidade, relatou o Gustavo. Um menino só, eles estavam lá vendo o negócio, aí falaram, não, não, vamos ver o negócio, vamos ver uma coisa, os caras foram atrás de uma coisa e encontraram outra, tubarão. O restante do grupo também caiu na água com máscara e snorkel. Eu acho que não senti medo algum, tomei um susto, porque caímos na água para ver uma coisa e encontramos outra bem melhor. Foi uma surpresa e uma felicidade ver que o ambiente está saudável. Foi incrível, disse ao Terra Menino. Vou dizer uma coisa, viu? É. Bom, vamos mostrar para vocês aí, né? Colocar aqui em tela inteira para vocês virem. Vamos colocar. Meu, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Vou dizer uma coisa para vocês. Vamos ver aqui, rapaz. O vídeo é curtinho, gente, mas vocês vão ver ali na TV Lisão. Confesso que eu fiquei assim, falei, caraca, mano. Deixa eu jogar para a tela ali, espera aí. Deixa eu passar para lá, para nós mostrar para vocês. Vamos lá. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? De novo. De novo. Rapaz, sem tubarão. É um carro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Não teria coragem, não. Confesso a vocês que a coragem do Fagundes não encara nem um bebê tubarão. Quanto mais um monte desse daí. Mano. Agora, né? É interessante, os caras, né? São pesquisadores e estão lá, né? Coragem, meu. Isso aí, né? Enfim. Tá aí, gente. É só para dar aquela, né? Para vocês verem as coisas como são. Tem gente que corre com medo de um tubarão. Tem gente que fica feliz porque tem um monte de tubarão. É. Bom. Tá aí. Vamos aqui para os comentários rapidinho. Sueli, Sueli, minha amiga, comentando. Delírio faz a pessoa ver e ouvir coisa que não existe. Em Brasil existe alguém delirando. De quem será que ela está falando? Será que é de uma mulher começada com já e termina com já? Não sei. Enfim. Diretora de prisão em que Felipe Martins está preso é filiado ao PT, né? Ela falou isso aqui porque nós citamos lá, né? Que Lula comprou uns... Uns negócios de... Como é que chama lá? Uns medicamentos meio esquisitos, né? Para pessoas que têm problemas com Scott. Essas coisas assim. Surto. Né? Irmã Nunes já vai começar a matando... Eita, comentou no vídeo o diretor de prisão em que Felipe Martins está preso é filiado ao PT. Tá aí, gente? Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Fui!